Música Ela tá na noite perdida na floresta Ela sabe que o lobo mal não presta Tá com tudo, tá? Tá com o torro já Dono da loja, lhe mostro só que de novo É caçador e hoje ela é a presa Olha pra ela, que sobremesa Já tá no jeito, chapéuzinho vermelho Já tá no kit, lingerie vermelha Quando ela dança, sensacional Quando ela quica, não é normal Vai quicando o bumbum pro lobo mal Rebolando o bumbum pro lobo mal Vai quicando, quicando Vai Rebolando, quicando, quicando Mãozinha na cabeça pra não perder o juízo Mãozinha na cabeça pra não perder o juízo Vai quicando o bumbum pro lobo mal Rebolando o bumbum pro lobo mal Vai quicando, vai quicando Vai quicando, quicando, quicando Tududum Tudum 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 Tudum"-tum-tum As-Tutum-tum-tum-tum-tum-tum- comedian Fica danado!